E aí galera, aqui é o Thiago, entre as defesas que fiz no ano, pra mim, a mais especial foi contra o Corinthians no primeiro turno, que a gente chegou de 3 a 1. Aqui eu peguei a bola em cima da linha, no lance do Pedras, pra mim foi a mais especial aí do ano, que eu levo ele pra pra cima. Thiago Machovski faz um milagre, Thiago Machovski faz um milagre aqui na arena, salva o Tricolor, o Thiagão Faturi. Impressionante a defesa, só isso a gente pode falar, porque ele salvou em cima da linha.